Olá como é que estão? Espero que estejam bem e por cá vêm ainda bem e sejam bem-vindos à minha cozinha mais um vídeo e eu estou lá continuem a ver os meus vídeos e hoje vou fazer broas de milho não é uma receita açoriana é uma receita do continente e fazem muitas broas lá principalmente por Natal e mas hoje eu vou experimentar a fazer umas simples leva farinha de milho, canela, limão são muito fáceis de fazer e são sabrosas e em seguida eu vou mostrar como é que se faz essas broas para fazer as broas de milho eu vou precisar de dois copos de farinha dois copos de farinha de milho eu estou usando amarela podem usar da branca dois copos de açúcar fiz uma colher de sopa de canela pois vem por duas colheres uma colher de sopa de canela e raspa de um limão se querem pôr mais canela podem pôr ao seu gosto a canela ao gosto e agora eu vou misturar os ingredientes secos vou misturar os ingredientes secos e vou pôr duas colheres de manteiga a peda de temperaturas de amarelas de áonds e vou pôr 4 ofes a manteiga, tenho duas colheres de manteiga mas podem pôr uma de banjum e manteiga se preferirem por a baha e agora vou pôr uma luva na mão por causa que cortei-me e não quero estar mexendo as cores com a minha mão com golpe e vou pôr uma luva. Às vezes não dá muito jeito, mas vamos ver. E vou misturar isso tudo muito bem, até se puder formar as broas. E agora vou pôr uma luva na mão. E agora vou formar as broas. Há pessoas que fazem rodondas, outras fazem oval. E são mais uma receita do continente, dos Açores. Mas eu fui online para ver como é que formavam as broas. E há pessoas que fazem ovais e outras fazem redondas. Não faz diferença, eu gosto de uma. Eu vou pegar em duas colheres de sopa. Mas faço os pastéis da mesma maneira. E vou pegar em duas colheres de sopa. E vou pegar em duas colheres de sopa. Se quiserem então, é só diminuir nos ingredientes. E vou pegar em duas colheres de sopa. E vou pegar em duas colheres de sopa. ainda temos aqui para fazer, não é muito, mas ainda temos aqui para fazer se não usamos o papel vegetal, é preciso juntar e polvilhar o tabuleiro e já disse que querem fazer redondas, as broas redondas, também podem fazer, só então se você goste, porque gostam mesmo, redondas. Agora vou ao forno de 350, ponso o palito para ver como é que está por dentro e o palito de hieling é tirar para fora do forno e aqui está e depois já mostro quando estiver pronto. As broas já estão prontas, vou agora arrefecê-las aqui na grade, mas em ponto tão quente, eu não vou pôr canela em todas, vou pôr nessas, vou pôr um bocadinho de canela por cima, porque aqui em casa gostamos muito de canela, se agora é consigo, eu não vou pôr em todas. Elas estiverem no forno a 20 minutos, já parti uma, já aproveito, estão muito saborosas, estão docinhas e estão macias por dentro, muito bom para comer com café. não estão todas de tamanho, mas com um bocadinho maiores do que as outras e espero que façam gostar dessa receita, muito fácil de fazer, muito sabroso, e oxalá que experimentem, que vão gostar. E eu quero agradecer a todas as pessoas que têm visto os vídeos, e que tenham se inscrito, e para quem está vendo o meu vídeo pela primeira vez hoje, meu nome é Dulce, e obrigada por assistirem, e eu estou lá que se inscrevem. E eu vou terminar, com um abraço para todos, bye, adeus, até o próximo vídeo. E aí